E esse aqui é o portão, gente, ó. Chama-se de cancela ou chão de coxete, ó. Então você vai vir aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Vai vir aqui, ó. Colocar aqui nesse lacinho aqui, ó. Uns põe de arame, outros põe de corda, aí, ó. Aí vem aqui, ó. Isso aqui, como é grande, é um pouco pesado, ó. Então, muitas das vezes, você tem que fazer assim, ó. Com o braço. Eu faço isso, que eu não tenho força. Você ajuda aqui, ó. E faz assim, ó. Aí, é isso aí. Show de bola. Show de bola. José Maria Lima. Vamos lá. Olha só, gente. Para quem não conhece, ó. Isso aqui, um chama de burro. Burrinho, né? Que tem o cavalo, tem o burro. E as pessoas chamam de burrinho. Só que a gente conhece como jumento. Lá no norte. Então, vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês que não conhecem, que é um jumento. Vamos lá. Olha só, gente. Aqui é o transporte que eu usava quando eu era garoto. Se colocava uma cangaia. Parece com uma cela. E a gente carregava água. Com uma zancoreta. Dois potes de água feitos de pneu. Lá no norte, ó. Então, esse aqui é o jumento. Olha. No caso, parece que é uma mamãe, né? A barriguinha está grande. Ó. E ela vem até a gente aí, ó. Isso é mansinho, gente. Mansinho, mansinho, mansinho. Olha que legal. Então, aqui é o jumento. Está chovendo muito aqui, ó. Que está, ó. Chega o espelho do jumento. Está molhado aqui, ó. Olha, ó. Olha, ó. Mansinho aqui, ó. Aqui tem carrapicho, ó. Aqui eles vão comer no mato, ó. Isso aqui, gente. Se passar três meses sem chover, esse verde aqui, ele some todo. Não fica nada. Cai toda a folha. E fica só a terra e os cipó, né? Ou seja, os galhos de árvore. Aí, quando chove, retorna tudo novamente. Olha só. Rengaru anda aqui, ó. E a estremolha daqui, ó. Olha só, gente. Gente, em alguns lugares, ó. Está juntando água aí, ó. Olha que bacana aí, ó. Isso aqui é o Nordeste. Quando está seco, as folhagens secam também. Fica só as árvores. Mas a folha cai tudo, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Água. Emporçada aqui, ó. Isso é uma maravilha, não? Aqui chega a passar oito meses sem chover. Quantos meses passa oito meses sem chover aqui? Chega a passar oito meses sem chover. Pois é. Então nós vamos aqui a caminho do tanque de pedra que eu fiz lá no Zé Maria Lima. Olha só. Estamos chegando aqui, ó. Aqui os portões aqui, ó. A cancelinha, ó. Ele tem... O cadeado aqui é um laço, ó. Temos ali uma casa antiga. Depois vamos fazer um vídeo falando dela ali, ó. Aqui é um bosque. E aqui é a plantação, ó. Essa plantação de milho aqui, ó. Ela pode dizer que ela se perdeu aí pela metade. Como assim? Ela minguou. Porque não teve chuva logo na época que precisava. Ou seja, quando o pé do ouro que começou a sair a boneca, então esse milho não tinha chuva. Aí, ó. As bonequinhas aqui, ó. Vai ser fininha, ó. Essa bonequinha aqui era pra estar bem cheia já. Aqui, minha gente, quando eu fiz o tanque... Olha só, gente. Aqui tem umas palmas maiores, né? Olha, ó. Olha, ó. Olha essa novinha aqui, ó. Olha só. E aqui, ó. Quando eu fiz o tanque, aqui tinha muito mato, ó. Foi limpo aqui, ó. Agora vamos até lá o tanque lá. Ó, aqui em cima dessas pedras aqui, ó. Elas estão escorregadinhas, só que lá do outro lado não vou subir não, porque é perigoso. Por aqui tá mais... Tá mais baixo, ó. Aí eu vou subir por aqui. Aqui é o lugar onde sobra aqui, ó. Ó. Aqui não é tão perigoso, não. Olha só. Olha que paisagem. Mas tem que ter muito cuidado. Olha que paisagem bonita aqui, ó. Fiquei muito contente. Aqui, ó. Essa paredinha aqui. Ela tá vazando um pouquinho, né, Zé? Ali, ó. Aqui a gente não passou... Não passou cimento pro lado direito. Não, não tá vazando. Não, Zé, aqui não é vazando, não. Aqui é porque aqui... É da chuva. É da chuva. Aqui tem um buraquinho, ó. É. Não tá vazando, não. Não tá, não. Eu passo o produto aqui. É três vezes aqui, gente. Olha aí, ó. Essa água aqui, gente, é tudo pra consumo. Acho que tá vazando. Tá sangrando lá, ó. Tá sangrando. Aí, ó. Aqui, eu vim aqui, gente, e fiz aqui essa restauração. Essa água aqui, Zé, Manel, ela fica de um ano para o outro? Não, essa daqui, meu irmão, usa primeiro essa daqui. É, né? É, usa daqui porque... Essa água aqui, ela fica alta, aí ela joga lá pra baixo, ou joga lá pra aquela caixa que tá lá em cima, lá, ó. Dá aqui e joga pra lá na bomba. Pois é. Aqui, essa água aqui, gente, vocês verem aqui, parece que tá suja, mas não é não. É só a cor da pedra. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Quando eu ponho aqui na mão... Isso aqui é uma capazinha que a própria água produz com o tempo, aí, ó. É, só atenção, né? É, ó, aqui, ó. Ó. Olha aqui, velho. Certo? Transparente. Uma água limpa. Por que essa água limpa, gente? Por quê? Essa água aqui não vem de córgo, não vem de nada. É, olha, Manoel. Tá quase chegando na marca do ano passado, ó. Lá no tanque grande. Tá quase. É só a água que cai aqui dentro que vai armazenando. Não vem água de lugar nenhum. Aqui, ó. Essa pedra aqui, ó. Olha que pedra linda, Zé. Ó só pra cá ali, ó. Olha que terra boa, gente. Olha o giro de mão ali, ó. Olha só o tamanho desse milho aqui pra o tamanho de lá. Tanto lá, 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 aqui, tanto a terra é melhor, né? Se eu sei, eu tenho deixado pra mim, pra mim, Manoel. Daqui uns 40 dias que tinha milho. Legal aí, ó. Aqui, gente, ó. Aqui, gente, tudo... Tudo aqui, isso aqui, ó. Tudo... Ó, gente. E aqui, ali tinha uma... No meu canal, já tem um vídeo onde eu fiz aquele trabalho ali. Aqui, ó. Toda a água que cai aqui dentro, ó. Aqui é uma bacia, ó. A gente pensou que a água ia sangrar por lá, mas não a água. Olha. Ó, tudo isso, ó. A gente fez lá uma parede, ó. Essa parede foi feitinha pra quê? Pra água sangrar pra cá, ó. Então a água vem aqui, ela desce. Pois então, meus amigos, o projeto aqui foi feito. Não foi eu que fiz, não. Já tava feito. Eu só melhorei o que tava feito. Passamos o infermeabilizante naquele tanque lá. O ano passado, ela encheu 20 centímetros a mais. Hoje, quando eu cheguei aqui, depois de que em sete dias, ela já encheu aqui uns 30 centímetros a mais. Se a chuva que deu fosse muito forte, já tinha sangrado. Verdade. Aqui, gente, olha só. Aqui tem que ter muito cuidado, ó. Mas não tá escorregando não, porque a minha bota é boa. Então aqui, ó. Essa água, lá foi feita uma parede lá. Também foi de pedra. Aquela parede foi eu que fiz. Tinha uma parede minha velha de tijolo. Eu reformei. E aqui, gente, olha só. Aqui, ó. Ela vem e ela enche lá e ela sangra aqui, ó. Aqui por dentro do... Nessa vala aqui, ó. Isso se chama, gente, natureza. Isso se chama mão divina, mão de Deus que faz aqui, ó. O homem só teve um pouco de inteligência pra fazer esse trabalho, ó. Vou vir pra cá, ó. Isso aqui, gente, é uma grota funda que tem aqui. Dá mais... Dá mais de metros. Pra quem viu o vídeo, viu eu fazendo. E aqui, olha só. Aqui eu fiz assim, ó. Isso aqui era uma paredinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só aqui, ó. Isso aqui, ó. Era uma paredinha de tijolo aqui, ó. Ó. Olha lá, você tá desmanchando a parede, Zé. A parede de tijolo que tinha aqui. Aí, eu fiz uma de pedra e aqui a gente passou, a gente, não, o Manuel passou o elastimente. Verdade. Aqui por dentro. Ela não foi nem rebocada. E você vê que não tá vazando, tá segurando a água aí, ó. Bacana aqui. Aqui eu fiz corte, aqui, ó. Quando eu fiz, eu levantei aqui essa parede um pouco alta pra ela segurar. a gente ficou com medo dela vazar por aqui. Porém, não vazou por aqui. Ela foi pra lá. Falei pro rapaz, se caso ela vazasse por aqui, era só fazer uma paredinha aqui, ó. No dia eu não fiz, o tempo foi curto, mas esperamos a água encher e lá, eu fiz lá, ó, mais alta aqui. Isso aqui, gente, é uma piscina só aqui, deve pegar aqui uns 50 mil litros de água, só aqui, ó, é uns 50 mil litros, né? É da, da, cinco caminhão de água aqui. Lembrando, Zé, que daqui pra frente, agora, toda água que cai, ela já tá indo embora lá pro grande. aqui, ó, tem uma altura aqui ainda, aqui, ó, toda água que cai, só lembrando mais uma vez, muito cuidado, isso aqui, não escorrega não, não, ó, escorrega não. Aqui, ó, toda água que cai aqui, ela vai vir aqui, o cameramen vai vir aqui, e ela vai vazar aqui, já tá vazando aqui, ó. Já tá vazando, toda água que entra aí, Zé, ela já tá descendo direto. Ó, ó. Se você vier aqui, ó, Manoel. Vamos lá, toma um pouquinho aqui com cuidado, porque acho que eu tô de bota, não sei se ela pode escorregar, né? Então, a água aqui, eu vou mostrar, olha aí, ó, olha aí. Vou mostrar aqui de pertinho aqui, olha, olha, dá uma olhada aí, ó. Olha aí, gente. Você viu aqui, olha aqui, ó, a água já tá indo embora. Olha, 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 a água que tira o galinho, a água descendo aqui, ó. Olha aí, ó, show de bola, hein? Descendo lá pro tanque, grande, ó. É, olha, o senhor pode ver que já tem bastante, aqui já tem bastante, isso aqui é vivo, né? Isso aqui é vivo, aí. Tá vendo? Isso aqui é vivo. Nós chamamos aqui de pasta, né? Chega já lá, dona Tati. Que protege, né? Que protege a água, mantém a água fria no calor, né? Agora aqui, gente, eu não vou me arriscar muito lá, não, porque é perigoso. Aquela, aquela, ali, aquela parede, eu, a gente, também era uma parede antiga de tijolo, de vinte centímetros, vinte e cinco, mais ou menos, que vai numa pedra, a outra, e aqui, a gente também passou o impermeabilizante. Exatamente. Então, esse tanque aqui, ele enche, e ele sangra por aquela telha, porque não tá chovendo. Na realidade, ele já tá sangrando, porque ele tá pingando lá na telha, lá, ó. Pois é, mas se tivesse uma chuva maior, aí ele sangra. Agora, Manuel, eu vou descer por aqui. Com muito cuidado, velho. Olha, gente, quanta água aí, ó. Manuel, aqui, esse tanque aqui, vamos mostrar aqui a data que foi feita? Vamos mostrar, vamos mostrar. Pode pular, Manuel. Eu vou por aqui, né, com cuidado, né, onde nós pisamos. Foi muito bom, aqui, você não pode, não pode andar nessa pedra de chinelo. Tem que ser sempre caçado firme, pra você não, não quebrar o chinelo primeiramente, e também não se machucar. aí nós vamos mostrar a data aqui que foi feita essa parede. Essa parede foi feita, né? Olha aqui, a gente. Aqui, ó. Aqui foi feito no 13, aí que tem um traço, do 1, mais um traço, de 2021. E 21. E 21. Entendeu? Agora vamos lá para o outro lá. Vamos lá. Zé, eu vou dar a volta, tá? Olha só isso aí, meu Henrique, beleza? Olha aí, show de bola aí, ó. Observe aí, que coisa linda, gente. Tá quase na marca do ano passado, falta uns 10 centímetros, né? Tem outro aqui, exatamente. Agora, Manuel, ó, gente, aqui, ó, nós vamos descer por aqui, ó, nós vamos vir nessa face aqui, nunca pra lá. Aqui, ó, eu vou descer por aqui, ó, não vou descendo. Aqui, gente, eu fiquei com muito medo de estar escorregando, mas, ó, separe que eu estou forçando, não escorrega. A bota aqui é boa, ó, mas mesmo a gente tem que ter cuidado, porque pedra aqui é um lodo. Exatamente. Olha aí, ó. Não dou conselho de ficar andando por cima da pedra. Nós estamos aqui hoje porque vim gravar esse vídeo especial para o canal José Maria Lima, meu grande amigo. Olha só, gente, que legal, que bacana aí, ó. Então, olha aí, ó, esse tanque, para ele sangrar, ele tem que subir mais de 45 a 50 centímetros. O ano passado, ele não sangrou. Quando a chuva foi pouca, não sangrou. Ele foi naquela marca branca da pedra. Aqui, ó, tem uma vala, Aí, nessa aqui, ó, eu já deixei a minha marca. Olha só aqui, ó. Zé Maria Lima, quase emendada. 2021. Direto, viu? Aqui eu não coloquei o dia, não. E está constantemente, gente, essa garoazinha fina aí, ó. Todinha, ó. É garoa mesmo. Garoa que faz uns 5, 6 anos ou mais. Eu vi essa garoazinha em São Paulo em 91. Quando eu cheguei daí pra cá, eu não vi essa garoa ficar 4, 5 dias direto igual está aqui. Então, aqui, gente, passou a ser a terra da garoa. Pelo menos agora, porque em São Paulo eu não tenho visto essa garoa, não. Só chuva forte. Olha só essa paisagem aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Mas é assim, gente, sempre com segurança. Ó, tudo isso aqui embaixo, ela é rocha. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é terra. Se a gente cavar aqui, essas duas pedras se unem. É que nem foi feito lá atrás, foi tirada a terra. Para cá, ó. Que nem eu já falei, gente, não quero falar pra ninguém que fui eu que fiz esse tanque. Eu só vim aqui impermeabilizar. Aqui está aqui a placa do governo, porém, muitos anos, a tinta já foi embora. Aqui foi feito um trabalho bem feito, ó. Aqui foi feito aqui umas mãos de força, né? Que é a mão francesa. Eu acho que é a mão de força. A francesa, eu conheço, você põe uma viga e você e você enfia uma coluna aqui e ela serve pra parede não ir pra lá quando se encosta a terra. Essa é a mão francesa. Aqui, como vem pra cá, pode ser que é a mão de força. Esse tanque aqui, gente, se o dono tivesse dinheiro pra, na época, ter feito por aqui, ó, porque aqui embaixo também é pedra. A pedra sai lá na frente. E pode ter fenda também aí dentro. Pode acontecer de ter fenda que nem aquela outra lá. Aqui, ó, se ele viesse com uma máquina pegasse uma parede lá por aquela cerca ali, ó, uma parede alta, ele conseguir água aqui dez vezes mais. O que é que acontece? Ele conseguir água, muita água aqui, ó. mas aqui foi o... Aqui foi a maneira mais fácil que teve de fazer porque foi só chegar e ir fazendo a pedra. Olha só, porque, ó, essa pedra, ela vem descendo aqui, ó. Aqui, ó. Olha só, gente. Então eu vou vir aqui, ó, aqui, ó, mais pedra aqui, ó. Aqui o proprietário, isso aqui, eles usam aqui essa mangueira, pra bombear a água, pra encher a caixa. Põe uma bomba aqui, né? Exatamente. Ele encaixa a bomba aqui, e não pode deixar a bomba aqui porque tem que guardar, né? Tem que guardar. Bom, meu gente, e aqui, no outro vídeo, eu vim aqui, pode enxergar um pouco mais pra cá, por favor. Eu vim aqui no outro vídeo, aqui tem uma escadinha aqui, dentro aqui, ó. O outro vídeo, vocês vão ver lá, que tinha mais degrau, se eu não me engano, né, Mano? Tinha mais degrau, né? Ó, o outro, aqui tem um degrauzinho aqui, gente, ó. E o outro vídeo, eu vi que tinha mais degrau, ó. Eu desci no degrau de baixo, ó. Então, eu acho que já encheu bastante aí, ó. Exatamente. Ó, isso aqui, gente, é uma proteção que a água cria. Isso aqui é um mato minúsculo, entendeu? É como se fosse um, como é que chama? Água, né? Olha, ó. Água e mar. Água, né? É água. Ó. Nós chamamos de pasta, né? É a pasta, cada um tem a sua linguagem, ó. É uma, não é sujeira não, é uma proteção que, que cria aqui na... Ó, como é que? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó só. É como se fosse um matinho, ó. E ela é viva. É, olha. Ela é viva. Ó, isso aqui é uma proteção na água. Ah. Eu vou sentir aqui, ó. Olha que água, que água cristalina, Jair, ó. Essa água aqui só tem quem tem reservatório de água em pedra. Pois é isso. Ninguém consegue ter uma água nessas condições clarinhas, parecendo água de coco, é, Zé. Se for em reservatório de terra, não consegue. Aí, veja bem, lá na frente, eles têm um... um poço, um lago, né? Um reservatório no barro. Aí, eu perguntei, por que que não bombeia de lá pra cá? Porque lá é mais fácil de encher porque tem muita terra. Não, porque lá, mesmo que a água esteja parecendo limpinha, se for pra cá, vai vir um pouquinho de terra. Se você pegar a sua caixa d'água aí em São Paulo, em qualquer lugar, passar um tempo sem lavar, ela vai criar uma capinha de terra embaixo. Que é a terra... E aqui não, aqui não tem terra. Por isso que eles não misturam que aqui é uma água pura, né? Das pedras e lá tem outra sujeira de animal, um monte de coisa, né? Aqui não, aqui é tudo cercado. Então, minha gente, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Estou muito agradecido por tudo. Então, vamos embora. Aqui, aqui é mais um plantio de palma. A chuva está engrossando mais um pouquinho. É, tá, né? Olha só. Então, pra cá, gente, a chuva aqui pro nordestino, ela é bem-vinda, né? Aí, olha só. Aqui, olha. Com a chuva, traz isso aqui, olha. Flores do campo, sem ninguém plantar. É isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 E assim ficou pronto.